A gente briga à toa, tô querendo entender o porquê dessa fase entre eu e vocês. Uma dessas aí, mais ou menos às seis, e notei quando a hora passou, magoado em casa eu cheguei, bem depois do programa do show. Nessa hora deitei ao seu lado, percebi, você estava dormindo, bem baixinho falei, eu te amo, você abre os olhos sorrindo. Pra que brigar? Quero entender pra que brigar? Eu tô cansado de chorar à toa, à toa. A gente briga à toa, tô querendo entender o porquê dessa fase entre eu e vocês. Uma dessas aí, mais ou menos às seis, e notei quando a hora passou, magoado em casa eu cheguei, bem depois do programa do show. Nessa hora deitei ao seu lado, percebi, você estava dormindo, bem baixinho falei, eu te amo, você abre os olhos sorrindo. Pra que brigar? Pra que brigar? Quero entender pra que brigar? Eu tô cansado de chorar à toa. A toa pra que brigar? Quero entender pra que brigar? Eu tô cansado de chorar à toa. A toa pra que brigar? Quero entender pra que brigar? Eu tô cansado de chorar à toa. A toa pra que brigar? Quero entender pra que brigar? Eu tô cansado de chorar à toa. A toa pra que brigar? Eu tô cansado de chorar à toa. Amém